Oi pessoal, acabei de fazer a manivela, eu trouxe aqui pra testar o motorzão inglês aí que eu falei aí, ó Ó a manivela aqui, ó Eu já me dia que deu certinho, ó Ela tá com terra aqui que caiu no chão, aí eu passei um olhinho aqui, ó Aí de uma solda, reforcei com uma solda aqui, ó Soldei com uma soldadeira que nós tem aqui no Com a inversora que nós tem aqui da Boxer aqui, ó No sheet aqui, ó Porque senão ia ter que voltar lá na cidade pra soldar, né Eu tô aqui no sheet aqui, ó Olha como é que ficou a perfeição disso aqui Olha como é que é o esquema, ó E esse motor eu acho que usava a manivela dos dois lados, ó Olha como é que é a garrinha aqui, ó Que ele pega aqui em cima E aqui embaixo, ó Olha como é que é, ó Ele é o contrário dos outros, ó Que daí garra aqui, ó Garra aqui, depois que o motor liga Ele faz isso aqui pra ele recuar a manivela, ó Pra não machucar aí o A pessoa aí que estiver fazendo funcionamento aí, ó Ó, vou deixar ele aqui e vou funcionar ele agora pra nós ver Se ficou beleza Eu já li uma ligada nele aqui Eu tô falando assim funcionar pra... No vídeo aí, né Vocês não viram ainda? Olha aqui como é que é o esquema Quase igual do Ziamar aí, ó Isso aqui eu acho que é pra tirar... Ah, se sair... Tirar óleo aqui, se sair... Vamos pôr da bomba injetora aqui quando você bombar E aqui é pra bombar pro... Pro bico funcionar lá, ó Essa manete aqui, ó Dá a bomba injetora dele ali em cima Depois eu mostro com mais detalhe Olha o maior momento de pressão do óleo aqui, ó Só que tá a ação do tempo aí, ó Coisou aqui, né E apagou aí Não dá pra ver a identificação aí, ó Ó pessoal, acho que esse motor é injeção direta Porque ele pega muito bem Ou é por causa da inércia dos volantes aí Que é gigante, ó Esse volante é muito pesado, né Aí ó, esse capão dele aqui Tá meio improvisado aí Quando ele pegou já tava assim mesmo, né Olha o cabeçote aqui do bicho Bruto, hein Aqui é o fio de ar Olha esse caninho aqui do diesel aqui, ó Os caboclo comeram ele, ó Ele vem aqui no cois do filtro aqui, ó Olha aqui a plaqueta dele aqui, ó De identificação, ó Tá vendo aí, ó Deixa eu ver se o solar foca aqui, ó 16 cavalos, será que é só? Só pra força da inércia já dá isso, né Aí, ó Esse aqui é o número dele, ó Parece que é inglês, né Esse motor é inglês Eu acho que é inglês, ó Isso aqui não é data de fabricação não, pessoal Pensa que é data de fabricação Isso aqui deve ser um código aí de fabricante aí, ó Interessante, hein Olha que motor robusto Aqui é o governador dele, ó Nós desligamos porque tá travado isso aqui, ó Porque o governador aí se regula aqui, ó Interessante, ó Olha o plaquetinho da bomba e reitura dele, ó Interessante, hein Será que foca aqui? Deixa eu ver Olha lá, focou Mas não dá pra identificar direito aqui, ó Olha aí o tanquinho de diesel Tem um nome aqui também Amassaram Aí os caras amassou, bateram Aí é... Não dá pra identificar mais o que tá escrito aqui, ó Inglândia Não sei o que é Inglândia aqui, ó Ledes Inglândia É Ledes Inglândia, ó Aqui deve ser uma marca dele, ó Interessante Parece que é McLaren Uma McLaren limitada Não dá pra entender aqui direito Acho que é isso mesmo Olha só a robustez aí Olha o volante E aqui a polia dele, ó Os caras tinham feito isso aqui Não é original, não Foi feito na calandra Essa chapa aqui, ó Aí só eu dar essas coisas aqui Dividindo aqui, ó Acho que pra aumentar aí A rotação do gerador aí Em menos... Em menos aceleração, hein Olha aí Ele tem que acompanhar Uma nivela do lado de cá, ó Acho que o pessoal usava Duas manivelas nele pra ligar Deve ser Essa porca aqui Provavelmente é rosca esquerda Pera, vem pra cá, né Aí coloca a raspulinha aqui Pra tocar o gerador O gerador dele tá ali embaixo Acho que é 10 caviar 9 caviar, se não me engano Aí, isso aqui só trabalha Na inaixa do volante, ó E ó, visto daqui Ó como é que é a tampa do óleo dele Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Olha só Fazer umas coisas reforçadas De primeira, hein Olha só como é que Esse negócio é interessante, ó Vocês estão vendo, ó E a vareta do óleo, ó Uma interessante É que a vareta do óleo Trabalha, ela fica aqui no centro, ó Eu vou funcionar ele aqui já Não, o vídeo vai ficar muito comprido Olha aí como é que é interessante Tem que trocar o óleo dele, ó Mas o importante é ter óleo, né Ao nível aí, ao mínimo e ao máximo Interessante Vou colocar aqui agora E vamos funcionar ele Aqui não é de rosca, não é só inconectado Olha só Aqui tá escrito em Fahrenheit Não é grau Celsius, não é Fahrenheit, ó Vocês podem ver aqui, ó Vendo aí, ó Não sei se o celular vai focar aí Aí, focou agora Trinta e dois graus Fahrenheit, ó No caso aqui é Fahrenheit, ó Temperaturas É, parece que tá escrito em várias línguas aqui, ó Correta lubrificação Eu acho que é Interessante, hein Olha Plaqueta parece que é de bronze É de metal, ó Olha só a robustez desse material Muito bruto É um os mancal dele, os eixo O negócio é fascinante mesmo, hein Do tempo que eles faziam as coisas com ferro, né Muito bom, hein Olha Que motor, hein Vamos funcionar ele e deixar de lenga-lenga Senão o vídeo vai ficar comprido demais Deixa eu mostrar, é Do lado dali, a bomba injetora dele Que acho que eu não mostrei Olha aí, pessoal Do lado de cá, que é o acelerador, ó Aí, agora eu vou mostrar aqui Olha do lado de cá como é que é Tem uma tampa aqui de proteção, ó Pra não enrolar aí, às vezes, a roupa da pessoa E puxar aí E causar um acidente, hein O fabricante pensou até nisso quando fez É uma coisa antiga, pré-histórica, praticamente Aí, ele tinha um radiador aqui do lado, ó Que trabalhava aqui Tinha uma hélice Pra refrigerar o motor E aqui tinha dois canos aqui, ó Pra descipar o calor Que trazia água pro radiador aqui Tinha um radiador do lado aqui, ó Aí, deixa eu mostrar aqui Pra ligar ele, a gente roda essa manete aqui, ó Ó Aí, põe aqui, ó In start Que significa partida Aí, ele vai puxar sozinho Quando chegar aqui Nesse outro Nessa outra plaqueta aqui, ó Aí, ele vai funcionar Vou funcionar ele aqui agora Aí, vamos funcionar ele aí Pra nós ver se Vai pegar da primeira Aí, vamos funcionar ele aí Olha a perfeição do funcionamento Deixa eu dar uma acelerada aqui Ó, dá pra sentir a batida do No cabeçote dele aqui, ó Não sei se você está percebendo aí No vídeo aí, ó Ó Tá dando pra sentir a A batida da explosão aqui, ó Olha a perfeição Trabalha só na inércia Deixa eu mostrar aqui do outro lado aqui Vou dar uma panorâmica aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. É isso aí, eu vou fechar o vídeo aqui. Falou. Daqui a pouco tem vídeo do Trator Aticulado.